O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Abri a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 30 e 31. Eu quero dizer para você que você é precioso para Deus, amém? Ele ama você, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que os outros pensam de você, você é precioso para Deus. E a preciosidade da sua vida, ela é comprovada pelo fato de que Deus mandou o seu filho, Jesus Cristo, morrer na cruz. Para que através do seu sacrifício, ele pagasse o preço da sua redenção. E hoje à noite é noite de redenção, de salvação. Até os músicos, se quiser converter de novo. Hoje é noite de salvação. Deus, na sua agenda, ele marca, né? Esses horários, esses encontros. Eu estava lendo hoje sobre a vida de um pregador desconhecido. Ele viveu na época de George Whitefield. E o que me impressionou é que ele pregava 32 vezes por semana. Dá mais de três vezes por dia, né? Quatro vezes por dia. É um negócio impressionante. E quando ele pregava, os céus vinham à terra. Era salvação, transformação, mudança. E eu creio que o nosso Deus é o mesmo. É o Deus que salva. É o Deus que liberta. É o Deus que batiza com o Espírito Santo. É o Deus que regenera. É o Deus que santifica. E eu quero convidá-lo nessa noite a meditar comigo sobre a segunda, a seguinte pergunta. O que que eu devo fazer para ser salvo por Deus? O que que eu e você, nós devemos fazer para ser salvo por Deus? E eu quero convidá-lo a abrir em Atos 16, por favor, versos 31. O que que diz aí? Diz assim, palavra de Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Eu quero dizer, solenemente nesta noite, diante de Deus, diante de vocês, que a questão mais importante da sua vida, da minha vida, é a questão da nossa salvação eterna. Gastamos muito tempo nessa vida, pensando na nossa profissão, na nossa família, na nossa formação acadêmica, nos nossos empreendimentos pessoais, na construção do nosso patrimônio. Há muitas questões que tomam conta da nossa vida, diariamente. Mas a questão mais importante é a da salvação da nossa alma. Onde eu passarei a eternidade? Com quem eu passarei a eternidade? Não adianta, como disse Jesus, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nesta noite eu quero, solenemente, tratar desse assunto com você. E a pergunta é uma pergunta muito simples, porque ela foi feita por um homem que estava em desespero. O que devo fazer para ser salvo? E quando ele estabelece esse princípio, o que devo fazer para ser salvo? Ele nos ensina aqui algumas lições muito importantes, fundamentais, sobre a doutrina da salvação. A primeira delas é que ele admitiu, ou reconheceu, a sua condição de perdido. Ele jamais poderia fazer essa pergunta, que devo fazer para ser salvo por Deus, se ele não tivesse consciência de que ele estava perdido. E a Bíblia fala claramente que essa é uma das doutrinas fundamentais, a doutrina do pecado humano. E o pecado humano está na natureza humana. O homem não é pecador por causa dos seus atos pecaminosos, mas os seus atos pecaminosos são consequências da sua natureza pecaminosa. E na sua condição de pecador, ele está morto espiritualmente, e ele não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Às vezes, e aconteceu com esse homem, que essa admissão veio no meio de um problema, no meio de um terremoto. E é tão interessante porque ele estava ali no exercício da sua profissão como carcereiro-chefe de uma penitenciária de segurança máxima. A cidade de Filipos era uma cidade importante. Era uma cidade que tinha uma importância, do ponto de vista romano, muito grande. E aquele homem, ele sabia que se algum daqueles prisioneiros fugissem, a lei romana exigiria a pena máxima sobre ele, a sua morte. E ele havia, injustamente, por pressões populares, preso dois missionários que estavam ali, Paulo e Silas. E à meia-noite, à meia-noite, enquanto Paulo e Silas, eles oravam, e eles pregavam a palavra de Deus, eles anunciavam as grandezas de Deus, diz que repentinamente veio um grande terremoto naquele local. Um terremoto bem localizado, porque só foi na prisão. Não houve terremoto na cidade, não houve terremoto na vizinhança. Foi especificamente onde eles estavam. Diz o texto que todas as portas se abriram, todas as cadeias se quebraram. E aquele homem entrou num desespero tremendo, a ponto de pensar em tirar a sua própria vida. Ele ia se matar, ele ia tirar a sua própria vida. E é tão interessante isso. Porque muitas vezes a gente pensa em salvação, a gente pensa em vida eterna, diante de problemas, diante de ameaças, diante de doenças, diante de desemprego. Há muitas pessoas que para tratar dessa matéria da salvação de sua alma, precisa passar por sofrimentos humanos, por dificuldades humanas, por desesperos, por doenças, por sofrimento. Talvez você esteja nos assistindo agora, e você está passando por uma situação complicada. A sua vida está ameaçada. Você está em desespero. E é tão interessante porque Deus, muitas vezes, Ele nos fala pelas bênçãos, mas Ele grita conosco através dos seus sofrimentos. É no sofrimento que a gente reconhece que nós não somos absolutamente nada. Foi quando Jó perdeu todas as coisas que ele faz aquela declaração que nu eu saí do ventre e nu voltarei. Nós entramos nesse mundo sem nada e vamos sair desse mundo com absolutamente nada. E somente o sofrimento, somente a dificuldade pode nos levar a isso. E é tão interessante porque Ele admitiu que estava perdido, a sua condição de perdido. O que devo fazer para ser salvo? Eu preciso ser salvo? Eu preciso da salvação de Deus? Eu fico imaginando porque naquele momento Ele chegou à conclusão que Ele estava diante de um grande perigo. Que a sua alma estava condenada. Que Ele estava perdido. e que Ele jamais poderia partir para a eternidade sem ser salvo. E essa, meus amados irmãos, é a grande verdade do Evangelho. Se você quiser dar uma olhadinha aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós temos um ensinamento claro, claro. João, capítulo 3. No versículo 17, diz porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, quem nele não crê já está julgado porquanto não crê no nome do ingênito Filho de Deus. Agora, eu queria que você fosse para o versículo 36 desse capítulo de João 3. Leia comigo, por favor, que diz a Palavra de Deus. Diz assim, Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se manifesta rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, veja bem, você e eu naturalmente sem Cristo, nós estamos perdidos, nós estamos condenados, nós estamos debaixo da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. Então, reconheça isso. Reconheça que você é um pecador, reconheça que não há em você nenhuma força, nenhuma capacidade de você produzir a salvação, que você precisa da salvação de Deus. em segundo lugar, a segunda lição que eu vejo nesse texto, é que esse homem, ao fazer a pergunta que devo fazer para ser salvo por Deus, ele não somente admitiu e reconheceu a sua condição de perdido. Mas ele também, ele teve a capacidade de pedir ajuda espiritual. Veja no texto de Atos, capítulo 16, no versículo 28, que o carcereiro, quando despertou do sono, vendo abertas as portas do Cássio, puxando da espada e suicidasse, supondo que os presos tivessem o quê? Fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então, no meio daquele desespero todo, Deus coloca na sua vida dois missionários, dois anjos de Deus, dois mensageiros de Deus. Provavelmente, ele já deveria ter ouvido os cânticos de Paulo, os cânticos de Silas, o louvor que eles haviam entoado a Deus, as orações que eles haviam feito a Deus. Então, havia ali um testemunho de crentes dentro daquela prisão. E Deus, na sua graça e na sua providência, quando nós estamos desesperados, Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos trazer uma mensagem de esperança, de graça e de salvação. E é tão lindo isso, porque o texto nos diz que o carcereiro, tendo pedido a luz, entrou precipitadamente, tremulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora. Diz-se, senhores, que devo fazer para que seja o quê? Salvo. Ele pede ajuda, ele reconhece que está perdido, ele reconhece o valor da sua alma, ele sabe que ele não tem a solução. E eu queria dizer para você, que todas as pessoas que são salvas por Deus, elas são salvas não somente porque são eleitas por Deus, mas elas são salvas porque Deus também coloca pessoas para o encontro de você e desses eleitos para que a salvação seja proclamada. Quando Filipe estava pregando lá em Samaria, Deus queria salvar um eunuco que estava participando das festas em Jerusalém, e o Espírito Santo então diz para Filipe vai lá, vai para tal lugar. E diz o texto sagrado que então Filipe vai em obediência ao Espírito Santo e lá ele encontra uma carruagem que ia passando e sentado nessa carruagem estava um homem, um eunuco etíope, um homem que era responsável para cuidar das coisas da rainha da Etiópia. E diz o texto que ele estava lendo as escrituras sagradas. Então o Espírito Santo diz para Filipe vai lá, se coloca do lado dele e Filipe vai e Filipe pergunta entende-se o que lês? Ele diz não, não entendo nada. Como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E Filipe então sobe e explica para ele justamente o texto de Isaías capítulo 53 que mostra a obra expiatória de Deus na minha vida, na sua vida. o que Deus fez por nós, ele pagou o preço da nossa redenção e aquele homem ao ter a explicação da escritura sagrada ele se converte ou ele é convertido pelo Espírito Santo. Então preste atenção o que devo fazer para ser salvo. Peça ajuda espiritual. Deus vai colocar pessoas. O Deus que predestina os fins predestina também os meios. Ninguém é salvo aleatoriamente. A graça de Deus é tão maravilhosa. Deus ele vem em nosso encontro e ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu nome. Ele conhece as suas necessidades. Quando ele chega em Jericó ele olha para cima e diz Aqueu desce depressa porque hoje me convém ficar na sua casa. E ele vai e entra não somente em Jericó e entra não somente na casa de Aqueu mas entra no coração de Aqueu e de toda a sua família porque Aqueu e a sua casa estavam justamente na agenda de Deus. Agenda de Deus. Então você que está aí meio desesperado olha para nós aqui olha para a igreja de Pinheiros olha para os membros aqui peça ajuda espiritual porque Deus vai colocar pessoas especiais na sua vida para resolver o seu problema espiritual. Amém? Terceira lição que eu devo fazer para ser salvo por Deus ele admitiu e reconheceu a sua condição de perdido. Ele pediu ajuda espiritual. Ele sabia que a sua maior necessidade daquele momento era espiritual. Ele não pediu um advogado. Ele não pediu dinheiro. ele pediu uma ajuda espiritual. Terceiro lugar ele recebeu a resposta certa para a sua pergunta. Que devo fazer para ser salvo por Deus? A resposta é muito simples e objetiva crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos examinar isso aqui. Primeiro na pergunta que ele faz que devo fazer para ser salvo? Esse ser salvo significa que ele não podia fazer nada pela sua salvação. Ainda que ele coloque essa expressão que devo fazer isso aí é algo que vem da nossa justiça própria da nossa natureza pecaminosa. Porque nós queremos ser merecedores da nossa salvação mas a Bíblia diz pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é um dom de Deus. O que que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero fazer alguma coisa eu quero participar de um processo de sinergia se Jesus Cristo me salvo mas eu quero fazer alguma coisa. E meus amados irmãos isso está presente na nossa natureza pecaminosa. Nós queremos fazer alguma coisa porque nós nos achamos bons nós nos achamos perfeitos nós achamos que podemos na nossa natureza pecaminosa fazer alguma coisa que agrade a Deus. mas a Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Deus não nos salvar nós jamais seremos salvos. Por isso que lá em Efésios capítulo 2 Paulo começa falando da graça de Deus dizendo Ele vos deu vida estando vós mortos vossos delitos e pecados. Sabe o que eu diria para você aqui é que ninguém nem eu nem você nem ninguém como ser humano nós podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Nada. Outra ideia que aparece aqui primeiro crer crer o crer aqui é a fé é a mão que estende para receber a salvação de Deus a fé aqui é instrumental a fé não é a origem a origem é graça a salvação vem de Deus mas como é que eu faço para receber essa salvação de Deus eu preciso crer e esse crer aqui tem três elementos muito importantes porque quando eu creio eu creio em alguma coisa então existe um elemento intelectual a minha fé não é uma fé mística a minha fé tem que ter conteúdo se eu creio eu creio em alguém se eu creio eu creio em alguma coisa segundo é uma fé emocional ela mexe com as nossas emoções terceiro essa fé ela é volitiva crer não é apenas ter uma convicção intelectual não é você ter uma experiência emocional mas é algo que mexe com a sua vontade com o seu querer com a sua avalição então preste atenção o único instrumento bíblico pelo qual eu e você nós podemos receber a salvação de Deus é pela fé por isso que a bíblia diz sem fé é impossível o que agradar a Deus não há salvação que não seja pela fé não há justificação que não seja pela fé mas fé em que se nós temos a exigência que a fé nós temos o objeto da exigência crer no Senhor o que Jesus e aqui meus amados irmãos isso é de uma profundidade tremenda porque ninguém pode ser salvo por Jesus sem primeiro reconhecer que Jesus Cristo é o o Senhor e por que Jesus Cristo é o Senhor porque antes dele ser exaltado como Senhor ele fez a obra da salvação e porque ele realizou a obra da salvação ele passou pelo processo de humilhação ele foi exaltado sobre maneira o seu nome está acima de todo nome e todo mundo um dia se curvará e confessará que Jesus Cristo é o é o Senhor as às vezes por exemplo se fosse eu eu diria assim crê no Senhor crê no Salvador Jesus Cristo eu ia botar o Salvador primeiro e esse é o grande defeito do nosso evangelho que a pessoa está cheia desse conceito de Salvador mas não entendeu que primeiro vem o que? o Senhor e você vai estudar o livro de Atos dos Apóstolos e você vai descobrir que todas as mensagens dos apóstolos da igreja primitiva sempre o Senhorinho de Cristo vem antes da sua salvação porque ele só é Senhor por causa da obra da redenção e eu só posso ser salvo se eu me curvar diante desse Salvador que é Senhor e que é também a nossa esperança mas veja no texto você tem a exigência de crer você tem um objeto da exigência a fé em Cristo Jesus no Senhor Jesus você tem a consequência o resultado da fé em Jesus o que que diz aí? e será salvo tu e a tua casa primeira palavra salvo aqui não é apenas salvo daquele problema que ele estava vivendo daquela situação salvo aqui é salvação eterna não é apenas a salvação do problema não é a salvação apenas das circunstâncias a salvação eterna e aqui eu e você nós precisamos entender que muitas vezes nós focamos muito nos livramentos terrenos nós queremos muito essa questão da salvação da enfermidade da salvação do problema da salvação do desemprego da salvação disso da salvação daquilo e Deus nos salva muitas vezes mas a salvação aqui é salvação da alma é salvação eterna crer no Senhor Jesus que será salvo significa crer no Senhor Jesus e a partir de agora no momento que você crer você tem a vida eterna você está salvo para sempre a vida está em Jesus quem tem Jesus tem a vida quem não tem Jesus não tem a vida então essa é a grande questão da sua alma essa é a grande questão da minha vida da sua vida eu não posso partir para a eternidade eu não posso passar dessa vida para a outra você está salvo pela fé no Senhorio na obra na pessoa exclusiva de Jesus Cristo amém mas o que eu acho lindo desse texto é que a salvação de Deus apesar dela ser individual salvação é pessoal é individual mas o propósito de Deus a salvar uma pessoa é que toda sua casa seja o que alcançada isso é o projeto de Deus desde a arca de Noé o projeto de Deus é esse ele quer salvar famílias a promessa é para vós e para os vossos filhos para quem o Senhor chamar Deus quer salvar famílias Deus quer transformar famílias ele diz para Zaqueu hoje veio salvação essa casa porque você também é filho de Abraão quantas famílias nesse momento estão precisando da salvação de Deus salvação eterna salvação espiritual mas eu quero concluir que devo fazer para ser salvo por Deus ele admitiu e reconheceu a sua condição de perdido ele pediu ajuda espiritual ele recebeu a resposta certa para sua pergunta mas depois quarto lugar ele aprendeu que a vida do salvo é servir somos salvos para servir veja no texto que no versículo 32 em diante diz assim e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos o de sua casa naquela mesma hora da noite cuidando deles lavou-lhe os vergonhos dos açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus então levando-os para sua própria casa lhe expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em em Deus todos ouviram a pregação toda família creu toda família foi batizada toda família agora trabalhando para Deus servindo os apóstolos de Deus os missionários de Deus mas o que é lindo nesse texto é que todos todos manifestavam o que? grande alegria por terem crido em Deus irmãos quem crê em Jesus e quem recebe Jesus como seu senhor e o seu salvador vai servir ao senhor com alegria não há alegria maior para o crente do que servir ao senhor do que adorar ao senhor do que testemunhar ao senhor e eu quero nessa noite de salvação desafiar você o que que você deve fazer nesta noite para receber a salvação de Deus admita reconhece que você é um pecador e corra corra para os braços de Jesus arrependa-se dos seus pecados creia que a obra de Jesus ela foi suficiente para pagar o preço da sua redenção e a prova disso é que ele está pedindo para você crer nele nesta noite como senhor não apenas como salvador porque a obra está completa a obra está realizada aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus amém vamos